E na manhã desta quarta-feira, um ônibus da Secretaria Municipal de Educação de Antônio Dias caiu em um barranco de aproximadamente 10 metros. O acidente aconteceu em Leandros, na zona rural do município. Sete pessoas estavam no veículo e tiveram apenas ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta de 11 horas da manhã desta quarta-feira. O ônibus transportava seis estudantes de escolas públicas de Antônio Dias, quando caiu. Os passageiros e o motorista foram retirados do local com ferimentos leves e encaminhados pelo SAMU para hospitais da região. Maiene, de 11 anos, era uma das passageiras. Com ferimentos leves, a menina foi atendida em um pronto-socorro de Antônio Dias e depois encaminhada para um hospital em Timóquio, na companhia da mãe. A gente fica um pouco meio chateado, meio confuso, meio aéreo, porque a gente não espera, mas as coisas que Deus escreveu ninguém tira, né? Porque ali foi um acidente. Mas graças a Deus, todo mundo beleza, não foi fatal, não morreu ninguém. Então, isso indica que está tudo bem com eles. Ainda assustada, a garota contou que não se recorda de como tudo aconteceu e que se lembra apenas quando foi retirada do ônibus. Não consigo só lembrar que eu caí dentro do córrego. Você chegou a cair no córrego? Aham. E como você fez para sair de lá? É, uns meninos que quebrou o vidro atrás, aí nós conseguimos sair. A filha de aparecida de 14 anos também estava entre os passageiros. A mulher disse que ficou assustada quando soube do acidente. A adolescente foi levada para um hospital em Timóteo e a mãe ainda aguardava por notícias. A menina ali falou que ela estava passando bem. É, que ela tinha umas coisas só... Diz que ela estava com a mulher, muita dor no coluna. O ônibus vinha daquela direção e levava estudantes para um distrito de Antônio Dias, quando, segundo testemunhas, naquela curva, o motorista começou a perder o controle da direção e o ônibus caiu nesta ribanceira. Os sete ocupantes do veículo foram retirados do ônibus por homens que trabalhavam no local. Teria um pouco de terra nas laterais, com isso aí encurtou a parte de passagem dos veículos. E ao passar pela lateral, o ônibus cedeu pelo barranco e vindo a capotar e caindo próximo de um riacho que tinha no local. Segundo as testemunhas dos locais, quando a polícia militar chegou, as vítimas teriam sido socorridas. Mas foram encontradas conscientes, todas saíram andando. Os trabalhadores que estavam fazendo a parte de asfalto do local lá, fazendo reparos no asfalto lá, ajudaram a socorrer, né? A tirarem uma parte do vidro e tudo. E as crianças todas, elas saíram caminhando. De acordo com o prefeito de Antônio Dias, as causas do acidente ainda serão investigadas. Segundo ele, o poder público presta todo o apoio necessário às vítimas. O chefe do executivo garantiu que a manutenção dos veículos está em dia e que o transporte escolar passa por vistorias regularmente. A manutenção é feita na garagem da prefeitura, alguma parte é feita em oficina terceirizada, mas nós temos uma garagem bem equipada. Hoje a prefeitura possui 22 ônibus nesse transporte escolar. Nós temos apenas dois ônibus terceirizados. Então o município tem investido na educação. O trecho onde o acidente aconteceu está em obras de pavimentação. E por isso a sinalização ainda não foi implantada no local. De acordo com o prefeito, a previsão é de que as obras sejam concluídas em seis meses. E por isso pede atenção aos motoristas que passam pelo local. Nossa parte de sinalização, ela será feita ao longo de todo o trecho, assim como as obras ainda não chegaram ao fim. Estamos fazendo a parte de sarjetas, contenção de algumas encostas que vêm caindo ao longo da estrada. O serviço ainda está em andamento. E podem ter certeza, nosso trabalho é intenso para melhorar as condições de vida na nossa comunidade rural. E por isso a gente vai ter certeza, nosso trabalho é de que as obras sejam concluídas.